Tem explicações para uma segunda parte tão fraca de nacional como a oportunidade de bola, apenas por parte do atleta, não mais se bola parada por cima da barra, parece a equipa pouco ligada, mais ligada na primeira parte, mais cuidosa, muito menos na segunda, tem explicações para esta exibição? Boa tarde, quando analisamos os jogos, entendo a questão, e porque de alguma forma concordo com a análise de que na segunda parte não fomos a mesma equipa que penso que durante grandes períodos da primeira fomos, fomos uma equipa que conseguiu, até em função daquilo que vinham a ser os últimos desempenhos nos últimos jogos, mais condizente com aquilo que nós queremos, portanto, uma equipa com mais bola, a tentar encontrar os espaços. Nós gostávamos de jogar sozinhos, nós jogávamos contra adversários, que também têm qualidade, que também se organizam, que também têm bons jogadores, e portanto todos os jogos são muito difíceis neste campeonato, e portanto os resultados também provam isso, é verdade que nós estamos a sentir de alguma forma fundamentalmente nos jogos em casa, e se na primeira houve equilíbrio e talvez alguma excenda na nossa equipa, ainda que na fiel, fundamentalmente em bolas paradas, em cantos, gostam muito nisso, foram criando ali algumas situações que nos podiam ter ferido na altura, e penso que, enfim, aceita-se o resultado, neste caso ao intervalo. Na segunda parte, é verdade, a explicação prende-se com, na minha opinião, não fomos tão precedentes na primeira linha de construção do Penafiel, e isso fez com que a equipa depois fosse baixando um pouco as linhas, fosse dando alguma iniciativa ao adversário, e com isso fez com que, fundamentalmente, uma outra perda na construção, na nossa primeira fase, e contra esta equipa foi criando algum perigo, até que fizeram um gol, verdadeiramente, num erro nosso momento de um canto, e aí penso que então a equipa acusou bastante, porque nós não nos podemos esconder quando em casa ainda não conseguimos para o campeonato vencer, e os jogadores querem muito, talvez isso possa ter retirado algum discernimento, a qualidade do adversário, e a nossa inoprância, fundamentalmente, com o bolo, na construção, fez com que realmente não conseguíssemos ser a mesma equipa que fomos na primeira parte. No entanto, penso que a equipa nunca desistiu, foi acreditante, não jogando da forma como eu defendo que esta equipa tem por jogar, mas na segunda liga acontece muitos momentos como o que aconteceu hoje, nós não nos esquecemos do último jogo em nossa casa, que eventualmente perto do fim acabamos por sofrer aquele bolo, na minha opinião, de forma um pouco imersida, mas isto, o futebol, é assim, hoje foi ao contrário, acabámos por ser felizes da forma como chegámos à igualdade, mas fundamentalmente porque a equipa nunca desistiu, acreditou-se sempre, mesmo quando em alguns momentos possam não ter jogado com a qualidade que nós queremos que a equipa jogue. Sinto que a equipa é traumatizante para aqui e para os jogadores fora em casa, nesta fase? não, eu penso que não, mas nós temos que entender muitas vezes o momento, na realidade, e eu estou por dentro porque conheço a equipa e conheço o caráter também dos jogadores, eles querem, eventualmente são quem quer mais vencer, sente também um pouco isso, mas isto a nós não nos pode, enfim, afetar, penso que não é um motivo para a equipa, de alguma forma, reagir como quando reagiu, portanto, nunca baixou os braços acima de tudo isso, foi à procura de, pelo menos, não perder, inverter o resultado, porque é muito difícil, e muitas vezes na segunda liga, quando as equipas marcam o primeiro, não é fácil fazer a reviravolta, acho que a equipa já acabou por ano, por ter essa felicidade, jogo em casa, jogo fora, já é que vencemos fora, falta realmente vencer em casa, andamos à procura que esse momento aconteça, e que quando aconteça, portanto, seja a primeira de muitos. Ministro, tens que a procura sempre a vitória, a segunda parte raramente já não há, raramente que já não morrer, e praticamente todo o padrão, quase caindo do céu, o empate nos os adeptos sócios internacional começam, faz até falta de paciência, começam até também um descrédito na equipa, porque já estamos quase em novembro, e a vitória em casa só mesmo para a nossa de Portugal. Sim, é natural que os adeptos não estejam completamente satisfeitos por aquilo que temos, enfim, a conseguir no nosso espaço, mas nós também não estamos, penso que quando estes momentos acontecem, na minha opinião, e modesta opinião, acho que é o momento em que a união deve fazer a força, porque é nos momentos, enfim, menos positivos que todos, que gostam, neste caso do Nacional, devem se unir, devem se juntar, perceber que o momento eventualmente não é de todo o melhor, mas na realidade é completamente entendível a falta, ou alguma falta de paciência, claro, porque nós também, não posso dizer que estamos satisfeitos com aquilo que foi o desfecho do jogo, muito menos com a exibição na segunda parte, mas cabe-nos continuar a treinar, a trabalhar, ser persistentes, nunca desistir, e penso que foi essa a imagem que a equipa deixou, e portanto, nesse sentido, os adeptos podem ter a certeza que a equipa nunca vai desistir de nada, querem sempre jogar o melhor possível, sabendo que em alguns momentos pode não acontecer, no entanto, essa luta, essa vontade de querer vencer, de querer oferecer, de alguma forma também esse desponto e essa vitória aos adeptos está no seio da equipa, daquilo que é a nossa responsabilidade, e portanto, vamos à procura de o fazer quando acontecer um próximo jogo em casa. E aí E aí